Na verdade a gente fez sempre bons jogos, infelizmente, por um detalhe ou outro a gente acabou perdendo. A gente teve sempre uma desatenção quando a gente estava à frente do placar e não conseguia manter o ritmo. Acredito que para as próximas competições é só entrar um pouco mais focado, corrigir e se atentar nesses erros, porque no nível que está hoje o circuito, qualquer detalhe é chance de gol. Então é só a gente se atentar mais.